Bom dia, vereadores da Comissão de Transporte e Prefeito discutem com DR melhorias para o viaduto Padre Antônio no Casqueiro. Refinaria Presidente Bernardes provoca amanhã cinzenta em bairros de Cubatão. E ainda, os números da vacinação contra a Covid no município. Os gols do fim de semana. Segunda-feira, dia 3 de maio, Primeiras Notícias está no ar. Com o objetivo de melhorar o viaduto Padre Antônio na região do Casqueiro, vereadores da Comissão de Transportes da Câmara e o Prefeito Ademário querem que o DR passe o controle do complexo viário para Ecovias. Uma reunião foi realizada na semana passada na sede do DR, na capital, para discutir o assunto. Uma comissão de vereadores e prefeito municipal buscam em São Paulo o repasse da gestão do novo viaduto do Jardim Casqueiro para a concessionária Ecovias. Os geradores Alessandro Oliveira, Alexandre Mendes da Silva, Autopete e Alan Matias, que integram a Comissão Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana na Câmara de Cubatão, e o deputado Paulo Correia Júnior, além do Prefeito Ademário, destacaram a importância do repasse para a melhoria do fluxo de trânsito naquela região. O diretor do DR, Orlando Arantes, prometeu dar celeridade ao processo de repasse do complexo do anel viário SP-161 para a empresa concessionária. O novo viaduto do Casqueiro tem sido palco de muitas reclamações pela falta de manutenção constante e falta da construção de obras complementares. Segundo informou o Prefeito Ademário, Há três anos, a cidade de Cubatão solicita o repasse por aditivo da obra para a concessionária do sistema Anchieta Imigrantes. Ademário destaca que o repasse deverá gerar obras complementares para o complexo, como a construção de uma alça de acesso à Avenida Jorge Peralta e outra que faça a ligação direta da ponte com a rodovia Anchieta. Atualmente, o viaduto está parcialmente interditado. A cabeceira na alça de acesso da Via Anchieta, sentido Santos, passa por reparos, especialmente para consertar o desnível na pista do elevado. A previsão é de que os reparos sejam feitos em 20 dias, dependendo das condições de chuva. Porém, a solicitação para a realização da obra tem mais de dois anos. E o assunto continua sendo sobre o fluxo de veículos, mas nas estradas da nossa região nesta segunda-feira. O Zé Mário traz as informações para a gente. Olá, Zé, bom dia. Olá, Tiago, bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Primeiras Notícias. Estamos hoje aqui no quilômetro 269 da Cônico Domenico Rangoni, aqui bem próximo da saída do complexo viário de Cubatão, engenheiro Luiz Antônio Veiga Mesquita. As obras do viaduto Padre Antônio causam uma pequena lentidão ali na entrada do casqueiro. Os motores que vêm dos Bolsões, São Vicente e Praia Grande sofrem um pouquinho mais coisa muito rápida. Já aqueles veículos que vêm com destino ao centro da cidade, excepcionalmente eles podem virar na Avenida Nossa Senhora de Fátima e pegar a alça de acesso que leva até o centro da cidade. O sistema Anchieta está em operação normal. Os caminhões devem priorizar a serra na via Anchieta. O trânsito está um pouco lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10 pela Anchieta, e do 16 ao 14 pela Imigrantes. Isso devido ao excesso de veículos. O trânsito tranquilo também nessas outras rodovias, tanto aqui na Padre Manuel da Nóbrega e na Cônico Domenico Rangoni, que não registra acidentes e nem congestionamentos. Tempo bom, o sol está brilhando, tanto aqui na Baixada quanto lá no Planalto a visibilidade é boa. E atenção, os veículos com placa final 1 e 2 devem ficar atentos ao rodízio em São Paulo das 20 horas até as 5 horas da manhã de amanhã. Esse rodízio só muda a partir da próxima semana. Estamos em fase de transição. Tiago, eu volto com você. Obrigado, Zé. E na sexta-feira, alguns bairros de Cubatão amanheceram com uma espécie de pó cinza. Veja na reportagem de Tiago Macedo. Hoje, alguns bairros de Cubatão amanheceram diferentes. Que, enquanto o que aconteceu, são os próprios moradores. Então, na parte da manhã, nós havíamos, quando eu levantei, estava saindo para a cidade, para o centro, e percebemos, nos carros que ficam na rua, nós percebemos que havia um pó. E a estranha poeira branca ainda podia ser vista, no meio da tarde, sobre os veículos e a quantidade chamava a atenção. A substância ficou presa na lataria e para a brisa dos carros. Mas, afinal, o que aconteceu? Acredito que deva ser algum tipo de chuva química, alguma coisa do tipo, né? Porque todos os carros dos bairros aqui do Fabril, Pinheiro e do Miranda, ficaram com esse pó, que provavelmente deva ser algo produzido pelas indústrias. E o palpite de Edson está correto. A CETESO acompanhou a ocorrência e identificou que a poeira é catalisador expelido pela chaminé da unidade de craqueamento da refinaria Presidente Bernardes. De acordo com a agência, esse vazamento causou uma nuvem de pó branco, que foi em direção aos bairros. Ainda conforme a agência ambiental, após a produção de relatório técnico, ela avaliará as ações legais cabíveis. Agora, pela manhã, a nossa produção procurou a CETESO para saber se esse pó é nocivo à saúde das pessoas. Mas, até o momento, a gente não teve resposta. E veja agora a previsão do tempo para essa segunda-feira. A atuação de uma grande e forte massa de ar seco vai continuar impedindo a formação de nuvens carregadas sobre a região, o que deve fazer com que esta seja uma semana com pouca ou nenhuma chuva. Nesta segunda, o dia amanheceu com poucas nuvens em Cubatão. A tarde será ensolarada e a noite também será de céu limpo. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 27 graus. Os ventos sopram de noroeste para nordeste com baixa intensidade. E a umidade relativa do ar varia entre a mínima de 52 e a máxima de 91% ao longo do dia. O assunto agora é Covid. Vamos saber como está a pandemia aqui na cidade de Cubatão com o boletim epidemiológico informado pela Prefeitura de Cubatão lá no site da instituição. Vamos aos números, então, aqui no telão. O telão ainda não apareceu para a gente. Agora sim, o telão apareceu. O boletim do dia 2 de maio, casos confirmados de coronavírus desde março do ano passado, quando a pandemia começou aqui, 12.116 pessoas se contaminaram. Casos confirmados de Covid aqui na cidade de Cubatão. Casos suspeitos em isolamento no momento são 319, casos descartados 12.801. Mortes em investigação são 8 e mortes descartadas, pessoas que morreram, mas não por coronavírus, são 47 no momento. Mortes confirmadas por coronavírus, 383 pessoas perderam a vida para o Covid aqui na cidade de Cubatão. Recuperados são 11.751. Agora, a taxa de ocupação de leitos de UTI. Até ontem, 4 da tarde de ontem, 13 pessoas ocupavam os leitos de UTI aqui na cidade de Cubatão, na ala de Covid, isso quer dizer que 72,22% de uso no local. E a média semanal, de domingo, ontem, domingo até domingo da semana passada, a média ficou em 71,42%. E o Parque Anilinas está realizando a campanha de imunização de primeiras e segundas doses para as faixas etárias já estabelecidas anteriormente, tá? Pessoal, então, 63 anos para frente, tem até uma arte, olha só aí na tela para você. Profissionais da saúde e da educação também podem ser vacinados nesse local. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 15 horas. Já as UBSs do Casqueira e Vila Nova e as unidades de saúde da família dos bairros do Jardim Nova República e Conjunto Mário Covas estão aplicando a primeira dose para pessoas com 63 anos. E, ó, nessas unidades, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Mais informações, acesse o site da Prefeitura de Cubatão, que é o cubatão.sp.gov.br ou também o Facebook da Prefeitura, que é o facebook.com.br barra a Prefeitura de Cubatão. E, segundo o governo de São Paulo, Cubatão já aplicou 24.027 doses de imunizantes, sendo que 15.506 pessoas tomaram a primeira dose e 8.521 a segunda. Mais informações sobre a vacinação aqui na cidade de Cubatão, lá no site do Vacina Já, vacinaja.sp.gov.br barra vacinômetro. Vamos às capas dos jornais desta segunda-feira? Confira, então, abrindo com o jornal A Tribuna. E a tribuna de hoje destaca. Região tem maior déficit habitacional do Estado. Só não é mais grave do que a área metropolitana de São Paulo. A próxima capa é o Diário do Litoral, e o Diário destaca nesta segunda-feira. Prédio do antigo 1º DP é alvo de reclamações em Itanhaém. A delegacia já não funciona mais. Porém, os veículos e motos apreendidos continuam estacionados no local. Folha de São Paulo. E a Folha informa. Informa, produção prevista é capaz de vacinar todos os adultos. Em seis meses seria possível imunizar a população mundial, indica projeção. Então, segundo estudos, a produção de vacinas contra a Covid, a produção mundial de vacinas contra a Covid-19, seria possível, com essa produção, seria possível imunizar todos os adultos do planeta Terra em seis meses. Destaque aí da Folha de São Paulo desta segunda-feira. Estadão. Estadão desta segunda-feira. Bum do minério de ferro gera emprego e investimento. Demanda mundial favorece setor no país, que deve faturar 270 bilhões de reais. Analistas discutem o impacto na retomada. Portanto, notícia de economia na capa do jornal O Estado de São Paulo desta segunda-feira. Vamos trocar de assunto, vamos falar de esportes. E pra falar de esportes, estou recebendo aqui no nosso estúdio o Washington Luiz. Tudo bem, Diago? Futebol, né, Washington? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham as primeiras notícias desta segunda-feira. Futebol, né? Futebol segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Ontem, 10 horas da noite, São Paulo e Corinthians, a Neuquímica, empate 2x2. Há muito tempo, né? Há 14 jogos que o São Paulo enfrenta o Corinthians lá e não vence. O Santos conseguiu o empate em 1x1. Situação difícil no Campeonato Paulista. E a situação difícil também do Palmeiras, que venceu o Santo André. Dá-lhe, Dianos, gols? Bora, gols! Campeonato Paulista, Série A em Bragança Paulista. Claudinho recebe de Pedrinho e abre o placar para o Bragantino contra o Santos. Marinho, do outro lado, enxerga Lucas Braga. Ele domina, enche o pé e empata o jogo 1x1. O Santos ainda teve este golaço anulado pelo árbitro da partida. Afinal, Bragantino 1, Santos também 1. Corinthians e São Paulo na Arena Neuquímica. Miranda, de cabeça, faz 1x0 São Paulo. Luan, da entrada da área, marca esse golaço e empata o jogo 1x1. Fagner cruza na pequena área e Gustavo Mosquito coloca o Corinthians em vantagem, 2x1. E aos 49 do segundo tempo, pênalti para o São Paulo. Luciano cobra no ângulo e deixa tudo igual. O Corinthians 2, São Paulo também 2. O Palmeiras venceu o Santo André por 1x0 com este gol de Gustavo Scarpa. Afinal, Palmeiras 1, Santo André 0. Pela Série A2 em Urico Mursa, Tom cobra do pênalti, abre o placar para o Velo Clube contra a Portuguesa Santista. O empate da Brioza só veio no segundo tempo. Cruzamento da direita e Denner empurra para o gol. Final, Portuguesa Santista 1, Velo Clube também 1. A Portuguesa joga hoje em Bragança contra o RB Brasil. É, então, a Portuguesa empate aí 1 a 1, né? Jogo todos os dias, falei, né, antes disso. Hoje a Portuguesa Santista em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, estádio que pertence ao Guarani, joga contra o RB Brasil, mais um jogo válido pela Série A2 do Campeonato Estadual. E com relação à Série A, nós vimos os gols aí, golaço do Luan, né, contra a equipe do São Paulo. O Corinthians é o líder da competição, do seu grupo, tem 22 pontos ganhos. São Paulo também, o São Paulo tem 26, Mirassol 17 e o Bragantino 22. Situação do Santos é extremamente difícil, joga amanhã pela Comebol contra o T-Strong, que na vira às 19 horas e 15 minutos. E na quinta-feira, Tiago pega o Palmeiras, que também está numa situação não tanto confortável. Então, o Santos joga amanhã e o Palmeiras também. Palmeiras contra o Defensa e Justiça, o Santos contra o T-Strong e na quinta-feira, pelo Campeonato Paulista, essas duas equipes fazem o Clássico Paulista. Eu acho que está difícil, tanto para um quanto para o outro. E a nota triste deste final de semana, o Guarani venceu o Novo Horizonteiro por 2x1, mas você viu o lance? Os dois jogadores saíram na pancada, dois jogadores do mesmo time, o árbitro expulsou os dois, porque está na lei. Alguma coisa aconteceu que não ficou bem explicada dentro do gramado no finalzinho do jogo. Uma nota triste, em vez deles darem o exemplo, acabaram brigando. Socos e pontapés ontem no jogo do Guarani. É boxe no Paulistão de 2021. É isso, Jorge. Infelizmente. Só para encerrar, a gente fala isso. Renan, técnico da Seleção Brasileira, ainda continua internado. Houve uma pequena melhora neste final de semana, mas ainda continua internado. Estamos torcendo para que ele se recupere e participe também das Olimpíadas. É isso aí. Boas vibrações, então, para o técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino. É isso, Jorge. Um abraço para você, um abraço a todos e até logo mais. Pessoal, encerramos o Primeiras Notícias desta segunda-feira. Agradeço a sua companhia. A gente volta mais tarde, às 6h15, com últimas notícias. Bom dia. Agradeço a sua companhia.